Os números são impressionantes. O governo Lula colocou aproximadamente um milhão de beneficiários nesses últimos dois meses, março e abril. Em compensação, dois milhões e setecentos mil foram cortados ou suspensos. Você não ouviu errado. Dois milhões e setecentos no total de suspensões e cortes. No mês de março, um milhão e meio. E nesse mês de abril, um milhão e duzentos estão suspensos. Essa suspensão não significa corte definitivo. Ainda foi dado um prazo. Esse prazo começou nesta sexta-feira, dia 14, até o dia 16 de junho. 14 de abril começou na sexta-feira até o dia 16 de junho. É um prazo para que esses que foram suspensos possam voltar a receber. E aí poderão receber o retroativo. O retroativo seria quem foi cortado agora no mês de abril, deixou de receber 600, tudo dando certo. No mês de maio, você voltando, pode receber. Pode. Não é que vai. Pode receber os 600, mais 600 mil e duzentos reais. O que chama atenção são os números. A procura ainda está pouca, gente. 1 milhão e duzentos mil suspensos. Nesse mês, apenas quase 100 mil foram no CRAS por motivos de agendamento. Ou seja, tem muita gente que precisa se deslocar até o CRAS para fazer o seu pedido. 1 milhão e duzentos, menos de 100 mil. Está começando agora. Eu lembro que os CRAS estão superlotados. O que chama atenção é esse site, o site do governo federal em que traz essas informações. Olha no teu celular, no teu notebook. Presta atenção porque são números impressionantes. Olha aí no teu celular, no teu notebook, gente. Atenção, Bolsa Família chega a vinte e um milhões, cento e noventa mil, vinte e um milhões, vírgula dezenove milhões de lares e atinge de novo um patamar de benefício médio. Esse aqui é o site oficial do governo federal, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ministério do Bolsa Família. Investimentos de 14 bilhões de reais do governo federal gera 670,49 reais por maior família no programa Benefício de Primeira Infância e chega aí a 8,9 milhões de crianças em todo o país. São 17 mil a mais do que em março, ou seja, mais famílias passaram a receber esse benefício. Famílias que deixaram de receber no mês passado por algum tipo de atualização, fez a atualização e passou a receber o seu benefício. Outra informação que eu trago para vocês é sobre isso aqui, esse aqui é o site do Senado Federal em que o Congresso está analisando 26 vetos, reajuste de servidor e crédito para Bolsa Família. Crédito para Bolsa Família. Aqui fala sobre vários vetos, enfermagem, transportes, novos vetos e o crédito suplementar. Esse crédito suplementar que você está vendo aí é o que interessa aos beneficiários do programa Bolsa Família. O que é que fala dele? Ele diz o seguinte, sobre o crédito suplementar, que os três projetos de lei do Congresso Nacional que estão na pauta tratam de crédito suplementar de 4 bilhões de reais ao Ministério da Ciência. Aí vem aqui também para o pessoal do Bolsa Família e da destinação de 71,44 bilhões de reais para o Ministério do Bolsa Família, que é do Desenvolvimento e Assistência Social para o pagamento de quê? Do Bolsa Família, que é o projeto de lei 3 barra 2023. Então, esse crédito suplementar é que vai ter agora um debate que vai ser iniciado terça-feira, dia 18, e aí para destinar esse valor de mais 71 bilhões para o pessoal do Bolsa Família, ou seja, é algo que a gente está esperando. Essa reunião já foi adiada três vezes e agora marcaram para a próxima terça-feira, dia 18, tá? Mais de 70 bilhões, muita grana que a gente está esperando que essa situação desse veto, desse debate, desse crédito aí, tá? O governo anunciou uma informação sobre cidades e estados. O que é isso, Alex? Então, deixa eu mostrar para você aqui o que é que se trata. Preste atenção. Só lembrar que nesse sábado tivemos, né, nesse sábado, dia 15, antecipação para quem tem o NIS 2, o NIS 2, quem tem o NIS 2, os pagamentos estão previstos para a próxima segunda-feira, dia 17 de abril, como eu já falei, são dois NIS que estão sendo antecipados. O NIS 2, portanto, sendo antecipado para esse sábado, dia 15, né, e o NIS 6 sendo antecipado também para o sábado. Tem um feriado da próxima sexta-feira, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, 21 não tem pagamento, e aí o pagamento fica para segunda-feira, dia 24 de abril, nesse caso pega no sábado, dia 22, tá? Dia 22. Deixa eu trazer aqui esses informes para você. Deixa eu mostrar logo aqui sobre essa questão desses pagamentos, né, pagamentos esses que foram iniciados já na sexta-feira, aliás, na sexta-feira, pagamentos do Bolsa Família. Então, bora logo dar uma olhadinha aqui nesse calendário para a gente ir para o próximo assunto. Os pagamentos começaram nessa sexta, dia 14, NIS 1, e aí NIS 2 na segunda-feira, dia 17, antecipa para o sábado, dia 15, NIS 3, 18, NIS 4, 19, NIS 5, dia 20 de abril. E aí segue o cronograma, NIS 6, 24, deixa eu ver aqui, NIS 3, dia 18 de abril, NIS 4, 19 de abril, NIS 5, dia 20 de abril, aí vem o feriado, dia 21, sexta, pula para a segunda de NIS 6, destacar ela aqui, NIS 6 cai no dia 24, então pega antecipado no sábado, dia 22, e aí segue NIS 7, dia 25, NIS 8, 26, NIS 9, dia 27, e aí encerra com NIS 0, dia 28 de abril. Portanto, os pagamentos do Bolsa Família desse mês de abril, e aí está encerrado os pagamentos. Você que tem curiosidade para saber os estados, os municípios, cada região, olha no teu celular, no teu notebook, o que o governo anunciou. É interessante porque quando tem transparência, é bom para todo mundo, quando tem transparência, por exemplo, a questão do Vale Gás, não tem transparência, não tem transparência, eu já deixei bem claro aqui, não tem transparência. A questão do Vale Gás não tem transparência, porque tem gente aí com 6 filhos, 7 filhos e não recebe o Vale Gás, aí já tem família menor com 2, com 2 pessoas ou 3 pessoas recebe o Vale Gás. O governo diz, mas recebe o Vale Gás as mulheres vítimas de violência, tem mulher aí que é vítima e até hoje não recebeu. Aí a lei diz, a mulher, a família que tem alguém que recebe BPC, tem direito a receber o Vale Gás. Se essa pessoa que recebe BPC está no seu card único, está recebendo Bolsa Família, tem direito ao Vale Gás. Está sim de pessoas que não estão recebendo o Vale Gás, ou seja, falta transparência sobre o Vale Gás. Inclusive o Vale Gás está para ser debatido no Congresso em junho, junto com a cota dupla dos 1.200 reais. O Vale Gás vai acabar depois de 36 meses e aí tem parlamentares, vários parlamentares que estão dizendo, não pode acabar. E a gente tosse aqui, realmente não pode acabar. Olha só esses números aqui, que o governo anunciou, que trata do Bolsa Família benefício Primeira Infância, adicional de 150 reais por criança de até 6 anos. O governo federal investe 1,33 bilhão de reais no pagamento do benefício a 7,21 milhões de famílias em abril. Você viu que esse número já está aí sendo anunciado. De março a abril foram incluídas mais de 17 mil crianças de até 6 anos no programa, ou seja, nesse mês de abril entrou mais de 17 mil crianças. E aí, como você está vendo, o Estado, que é a unidade da federação, começando com o Acre, e vem o valor total do benefício Primeira Infância. No Acre foi 10.598.850 reais do Primeira Infância. Quantas crianças? Mais de 70 mil. 70.659 crianças. E aí vem Alagoas, Amazônia, Bahia. Vem aí todos os estados e cada estado desse aí tem um valor liberado. Por exemplo, São Paulo tem 176 milhões de reais, 937 mil, para 1.179.585 crianças que estão recebendo a primeira infância. Em abril, são 8,9 milhões de crianças beneficiadas em todo o Brasil. E aí que ele fala também sobre a distribuição regional, diz que o Nordeste lidera o quadro de maior número de beneficiários em abril, são 9,73 milhões de famílias atendidas a partir de um repasse de 6,34 bilhões de reais. E aí diz que o benefício médio da região ficou em 662,68 reais. E aí na sequência vem o Sudeste com 6,31 milhões de lares atendidos, fruto de um investimento de 4,2 bilhões de reais, com benefício médio de 669,94 reais. Você está vendo aqui, na região Sudeste, a média é maior, 669 reais por família. No Nordeste, 662 reais. Então, no Nordeste, 662, no Sudeste, 669. Uma média, uma média, ou seja, a região Sudeste tem um valor médio maior. E aqui diz, confira os pagamentos detalhados por município. E aí ele, se eu clicar aqui, município, ele vai abrir essa página aqui. Cliquei, abriu essa página aqui. E aí vem todos os estados, como você está vendo aí. Por exemplo, aqui está da Paraíba, por exemplo, aqui a cidade de Campina Grande, como você está vendo aqui, Campina Grande, 33.630 famílias recebem o Bolsa Família, que dá um total de mais de 20.191.000. E aí vem as outras cidades, Rio Grande do Norte, vem aqui, as outras cidades como Ceará, por exemplo, Ceará, tem aqui, todas as cidades de Ceará, todas. Então, se você pega uma cidade de Ceará, por exemplo, Horizonte, Horizonte tem 6.796 famílias, é repassado 4.089.000. E aí vai. Então, eu vou deixar esse site aqui para você que tem interesse em saber quantas pessoas, quantas famílias são atendidas na sua cidade, onde você mora. Então, tem todos os estados aqui, Pernambuco, aí tem a cidade, é só procurar. Vou deixar esse link aqui para você, no final desse vídeo, para você ter mais detalhes. Você já deu joinha aqui, já deu like, importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que quer aprecer as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de escrever, se destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer no sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Olha, gente, em junho o prazo acaba para quem foi suspenso nesse mês de abril, tá? O prazo vai até o dia 16 de junho. Nesse mês de abril, tivemos a entrada de mais de 300 mil novas famílias no Bolsa Família. Em compensação, 1 milhão e 200 mil foram suspensos, os unipessoais, e também outras famílias, famílias com 2, 3, 4, 5 membros, também foram suspensos por algum tipo de irregularidade. Geralmente, é o valor de renda per capita que subiu. Alguém conseguiu emprego, a renda subiu, não atualizou no CRAS, e aí o governo detectou que houve um aumento da renda. Em muitos casos, essa pessoa que conseguiu emprego ficou desempregada. perdeu o emprego e a renda voltou, como era antes. Só que a pessoa não foi no CRAS atualizar. Só que a data prévia, o governo quer saber, suspende. Então, a pessoa tem que ir lá de novo no CRAS atualizar para ver se retorna ao programa no outro mês, ok? Então, tem muitas famílias que precisam ir no CRAS. A procura ainda de 1 milhão e 200, cerca de 100 mil até agora foram atrás. Ou seja, tem mais de 1 milhão para ir no CRAS nesses dois meses. Ou seja, está só iniciando o processo. O 10 terceiro em Pernambuco, infelizmente, a governadora disse que não tem dinheiro. Lamentavelmente, está culpando esse governador. Está uma briga lá. Parlamentares já estão cobrando aí a governadora, que vão ter que desenrolar. Nem que seja para pegar dinheiro emprestado, mas vão ter que resolver essa parada. O que não pode é deixar mais de 1 milhão de pessoas que têm direito ao 10 terceiro, chupando o dedo, né? Não pode. E a nossa luta continua, né, gente? Vale Gás para todos, hashtag Vale Gás para todos, 1.200 reais para as mães-chefes, cota dupla 1.200 reais, vai ser votado em junho. Tem o Bolsa Inclusão, tem também aí o 10 terceiro do Bolsa Família para ser votado. Tem o Vale Gás para se tornar um programa fixo, permanente. O presidente Lula está na China. Quando chegar a expectativa que ele possa anunciar, poderá anunciar junto com o ministro Edton Dias a questão do Desenrola Brasil e também o Bolsa Internet. Está muita gente aguardando esses dois programas, ok? Um dia abençoado por Deus, tá, gente? Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Compartilhe esse vídeo, tá? Compartilhe aí no seu grupo do WhatsApp, liando o tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.